Você sabia que o Dia Mundial da Voz começou aqui no Brasil? Desde 1999, o dia 16 de abril serve como data para a conscientização do câncer de laringe, uma doença que pode levar à perda total da voz e, em alguns casos, até a morte. Por isso, nós conversamos com a fonoaudióloga Carla Cielo, especialista no assunto, para mostrar para você como cuidar bem do seu aparelho vocal. O primeiro sinal de um câncer daqui da garganta, da laringe, pode ser a rouquidão. E esse sintoma é muito subestimado. As pessoas pensam que a rouquidão pode ser um simples resfriado, não procuram ajuda e pode ser um câncer que vem trazer consequências graves. O câncer de laringe tem três causas principais. A primeira é o uso do cigarro, a segunda é o álcool e a terceira é o refluxo gastroesofágico, que é a volta do ácido do estômago, banhando a garganta e podendo provocar câncer a longo prazo. Em 2015, foram 4.383 óbitos, sendo 3.809 homens e 574 mulheres. Com iniciativas como o Dia Mundial da Voz, a tendência é que esses números diminuam. Existem também práticas que podem ajudar a minimizar os casos e a maximizar o aproveitamento vocal. A principal dica para o cuidado com a voz é se manter hidratado, porque a água vai entrar na nossa corrente sanguínea e vai abastecer os nossos capilares, que estão nos músculos e mucosa das pregas vocais, que ficam aqui na garganta e são pregas de músculo e mucosa, são tecidos do corpo humano. Então esses tecidos precisam estar lubrificados para se movimentar e produzir o som. No senso comum, a maçã seria a fruta que faz bem para a voz, mas nós sabemos que não é a maçã, e sim a adstringência da maçã, esse leve ácido que a maçã tem. E isso um moranguinho tem, uma meixinha tem, um pêssego tem. Então qualquer fruta que seja adstringente vai remover a saliva grossa que está na nossa boca, língua, lábios e garganta e melhorar a projeção da voz. Uma boa projeção vocal favorece no desempenho de qualquer profissional, mas professores, locutores, músicos e palestrantes que são considerados profissionais da voz precisam do uso adequado desse instrumento para transmitir credibilidade. Por isso, existem comportamentos específicos que devem ser observados. Exercícios vocais podem facilitar no desempenho do profissional, mas cuidado, eles devem ser realizados com acompanhamento médico. A postura que favorece a voz é aquela que deixa a coluna reta. Em primeiro lugar, para que a caixa torácica e todos os músculos da respiração e os pulmões fiquem livres para fazer o seu movimento respiratório, porque a voz é produzida com o ar que sai dos pulmões. Então nós temos que ter um certo controle sobre esse ar quando nós falamos. Nós devemos evitar ficar apoiados só numa perna, muito curvados quando estamos sentados, porque isso acaba gerando fadiga vocal por sobrecarregar o trabalho das pregas vocais, que deveria estar sendo feito pela respiração. As pessoas devem ter muito cuidado em fazer exercícios sem antes ter consultado um médico, otorrinolaringologista e um fonoaudiólogo. Porque os exercícios que estão sendo divulgados, até mesmo na internet, eles não podem ser feitos por todas as pessoas. Existem pessoas que têm uma lesão aqui dentro e isso não pode ser visto por fora, precisa de um exame médico. Então essas pessoas que têm alguma lesão ou algum problema, ou nasceram com alguma malformação, elas podem não saber. E ao fazer um exercício, elas podem piorar a sua lesão ou até mesmo causar uma lesão. Profissional da voz ou não, fique atento. O câncer de laringe atingiu mais de 7 mil brasileiros no último ano. A conscientização e a prevenção ainda são as melhores formas de manter a sua saúde vocal. Tchau!